Começando a viagem dos sonhos a bordo de um motorhome aqui na Flórida. Vamos mostrar pra vocês alguns lugares bem diferentes por aqui pra provar que vai muito lento maior do Jordão. E estaremos com a família MDA completa! E aí, animados? Bora descobrir como é que é essa vida na estrada. Acompanha que essa viagem promete! Chegamos em Orlando com a Copper Airlines depois de um voo maravilhoso. Inclusive ganhamos um outro grade na classe executiva. Pra executiva, muito chique com as nossas taças de champanhe. O jantar também estava maravilhoso. E agora estamos aqui ansiosíssimos por essa etapa da viagem. A gente está na Cruise America. Mas antes aproveitamos um pouquinho dos parques de Orlando. Porque é importante aguardar 24 horas antes da retirada. E agora, bora lá pegar as chaves pra gente conhecer o nosso motorhome. Acabamos de assinar o nosso contrato. E eu queria falar com vocês alguns detalhes. Porque é o seguinte. Tem alguns itens que não estão incluídos. Por exemplo, lençol, toalha, roupa de cama. Aqui tem também os itens de cozinha. E se você olhar os valores, é tipo 75 dólares por pessoa esse kit. Esse outro, 125. Aí você vai colocar na ponta do lápis, é uma grana, né? Então, fizemos uma pesquisa prévia e descobrimos que, aparentemente, é melhor você ir na Marshalls ou na Target pra fazer umas comprinhas desses itens e depois você pode levar pra casa no Brasil. Mara, né? Vamos ver. A gente ainda não tem certeza se vai dar certo, se essa conta vai fechar. Mas a gente conta pra vocês aí nos próximos dias. E optamos também por adicionar o seguro total, que é esse Peace of Mind. Eu achei o nome maravilhoso. Porque é realmente pra dar uma paz de espírito, né? Porque assim, já vem incluso no aluguel do motorhome um seguro básico. E aí cobre se tiver algum acidente. Mas assim, imagina você tá lá dirigindo e ainda não tem tanta experiência. Aí dá aqueles barrãozinho, né? Com a lateral do carro quando você vai estacionar, sei lá. Esse seguro aqui cobre e aí dá pra ficar tranquilão. Sem se preocupar com nada. Gente, olha quem tá vindo ali. Gente, ó, tudo de cama, mesa e banho. Acabamos de comprar na Marshalls. Cama, mesa e banho, inclusive algumas coisas de cozinha. Não dou nem pra mostrar em detalhes, mas ó, pra vocês já terem uma ideia. Essas luvinhas da Cousinart, que é uma marca maravilhosa, por R$5,50. Toalha de banho, qualidade muito, muito boa, R$8. Tem um jogo de lençol Queen, por R$20 também. O que mais? Ah, e aqui você encontra um monte de besteirinha de cozinha. Nossa, umas coisas incríveis, né? O preço é sempre muito bom. Tipo esses grampinhos aqui, por R$3. Não é que vai ser, assim, imprescindível pra gente no motorhome. Mas são coisas que dá pra você levar pra casa, sabe? E aí usar em casa e total dessa compra toda aqui pra dois casais. Tudo de cama, mesa e banho. Deu 300 dólares. E a gente tem que chegar no nosso destino final, né? A gente ainda tem que estacionar o RV, ver como vai funcionar o camping. Mas agora vamos lá que isso aqui tá pesado. Tô aqui com um pesado. Nossa primeira parada é aqui em St. Augustine. Uma cidade charmozinha que tá duas horas de Orlando. E essa aqui é a cidade mais antiga dos Estados Unidos. Então vocês imaginem o tanto de história que tem por aqui. E agora a gente vai dar um passeio pelo tanto histórico. Vamos ver umas lojinhas. Tem vários cafés super charmosos. Restaurantes gostosos e bastante museu. Enfim, muita coisa pra fazer. Bora? Aqui em St. Augustine tem várias lojinhas de sabonete. Aí a gente entrou nessa aqui que é muito fofa. E olha só os sabonetinhos. Isso também é inscrito. Pode ser uma boa lembrancinha pra levar pra casa. E é muito cheiroso. Caminhamos um pouquinho pela St. George Street. Que é a rua principal aqui de St. Augustine. Fomos em algumas lojas bem inusitadas pelo caminho. E agora vamos almoçar no Columbia. Que é um restaurante tradicionalíssimo aqui na Flórida. Tem uma pegada meio cubana, meio espanhola. Então vai ser uma experiência gastronômica bem diferente aqui na Flórida. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que a Fernanda tinha falado antes. Essa é uma cidade realmente diferenciada aqui na Flórida. A gente aprendeu muito sobre a cultura, sobre a história local. Então, do estado da Flórida e até dos Estados Unidos. Uma coisa bem interessante é que a Flórida só foi anexada aos Estados Unidos em 1800 e pouco. Antes ela pertencia à Espanha. E aí eles trocaram pelo território de Cuba porque na época os ingleses estavam lá em Cuba. Então, olha como a Flórida é riquíssima em história e coisa que a gente nem fazia ideia, né? E aí estamos aqui no movimento super icônico da cidade, que é o Castillo de San Marcos, que foi construído justamente pelos espanhóis, depois passou pelos ingleses, foi para os Estados Unidos, foi para os Estados Confederados e aí voltou para os Estados Unidos da América. Pegamos um trolley, que são uns trenzinhos verdes muito bonitinhos com carinha de vintage. E eles ficam rodando pela cidade de San Agustin e parando nos principais pontos turísticos. E aí a gente parou aqui num museu muito legal, acho que vocês vão gostar de conhecer. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Terminamos de arrumar a casa, pós-café da manhã, lavamos as louças, demos aquela arrumadinha e agora a gente vai fazer o tour bem detalhado aqui do Motorhome pra vocês. Vou mostrar uma visão geral aqui do Motorhome pra vocês. Aqui em cima tem uma cama que tá dormindo num casal, né? Bem confortável. Aqui temos a cabine do motorista, nossa salinha de estar, a cozinha, banheiro e o segundo quarto. E agora vamos mostrar mais uns detalhes pra vocês. A cozinha é muito equipada, começando por esse micro-ondas que é também um forno. Eu achei isso incrível, esse dois em um. Temos o fogãozinho com três bocas que atende super bem. A pia, inclusive aqui a gente tem um botão, né, que chama Water Pump. É aqui que a gente liga a bomba, já que a gente tem um reservatório aqui embaixo. Depois a gente mostra em detalhes. Temos os armários e isso é uma coisa que foi impressionante. A gente tava meio preocupado com esse no dia a dia, né, com tanto de coisa que a gente tem. Além de utensílio, tem todos os mantimentos. Então, aqui, acho que dá pra ter uma ideia do espaço. A gente deixa as panelas, deixa toda a parte de jogo americano, as águas também, água mineral. Temos mais armários aqui, mais um em cima e a nossa super geladeira. Ó, ih! Isso acontece, viu, gente? Quando a gente anda, as coisas mexem um pouquinho de lugar. Então tem que garantir que tá tudo bem encaixadinho. E a geladeira fica ligada direto, né? Fica ligada direto e mantém tudo geladinho. Então, maravilhoso quando a gente dá uma pausa no meio do dia, sabe? Dá pra pegar um suco, uma água com gás, tudo geladinho. E aqui, pro banheiro, a gente tem vaso sanitário de um lado e chuveiro do outro. E aqui, vocês podem ver, tem as toalhas penduradinhas. Temos armários, muitos armários. Então dá pra colocar todos os shampoos, condicionadores e produtos de beleza aqui. Ó, tem até o armarinho. Às vezes dá uma derrapada. Isso não tem muito jeito. Tem que tomar cuidado na hora de abrir os armários. E do lado de cá, temos o box. Que é bem justo, né? Dá pra tomar um banho bem gostoso. Água quentinha, maravilhosa. Agora tem uma coisa. A gente tá optando por tomar banho nos campos que a gente tá ficando. Porque sempre tem um banheiro bem limpinho, confortável. Pra gente tomar aquele banho demorado. Já que aqui no Motorhome, o reservatório da água usada é pequeno. Então, pros quatro tomarem banho aqui, né? Apesar de ser ótimo também, tem água quente e tal. A gente já tem que tomar aquele banho de gato. Porque o reservatório é o mesmo pra água da pia também. Então a gente tá optando por tomar banho no campo. E agora eu vou mostrar pra vocês o quarto. Aqui tem bastante armário. Então é ótimo, né? Pra guardar as coisas. A cama é super confortável. E tem uma coisa que vocês devem estar se perguntando. Como que a gente faz pra carregar os equipamentos, né? Pra ter energia. É bom que tem bastante tomada aqui também no Motorhome. Tem essa aqui. Tem uma outra ali também com entradinha USB. Bom que fica perto da mesinha. Então dá pra ir trabalhar daqui também. E essas tomadas, elas funcionam. Ou com a energia do camping. Porque quando a gente estaciona, né? Pra dormir, a gente liga direto no Motorhome. E a gente tem energia à vontade. Ou pelo gerador. Que a gente pode ligar. Quando a gente estiver num lugar sem energia. A gente liga o gerador. E tudo funciona também. Andamos alguns quilômetros. E aí chegamos no Anastasia State Park. Ai, gente. O legal aqui da Flórida é isso. Que cada lugar tem um parque maravilhoso. Super preservado. E a estrutura é muito boa. A gente tem bastante espaço aqui pra estacionar. Tem umas mesinhas pra piquenique ali atrás. E aqui tem um water center. Então dá pra alugar caiaque, stand-up paddle, né? Bora fazer isso. Bora. Nós optamos pelo caiaque. Pegamos dois caiaques duplos. Tô animada. Não dá barranada. Pra remar aqui. Que se esteirado. Nossa, hoje em dia tá realmente muito lindo. Tá lindo. Faz a gente aqui no meio do lago. Praticamente só pra gente. E eu acabei de ver uma tartaruga. Ela colocou a cabeça assim pra respirar um pouquinho. Muito linda. E aí? Como é que tá esse passeio, galera? Isso aqui é uma remada aqui no Anastasia State Park, né? E a gente perdeu de golfinhos por pouco. Ai, sim. De manhã parece que eles aparecem por aqui. Mas rola golfinho, tartaruga. Tem vários pássaros. Nossa, lindo aqui. Demais. E vocês? Falei. Dei o depoimento de vocês. Por exemplo, uma corrida. A gente apostou corrida. Já perdeu. Pra combinar com esse dia de sol maravilhoso, viemos no Salt Life, que é um restaurante bem beach vibes, com muita comida gostosa. Olha só, temos tacos, guacamole, lula dourinha. Nada mal, né? Delícia. E como tudo aqui em San Agostino é o mais antigo, nós estamos no Lighthouse, que é o farol mais antigo da Flórida. São mais de 200 degraus pra chegar lá em cima. E a escada é em espiral, né? Mas bora encarar. Com certeza. Agora imagina subir todas as noites, várias vezes durante a noite, com galões, né? Super pesados de óleo pra abastecer o farol. Depois de 219 degraus, chegamos no topo do Lighthouse. E a vista daqui é muito linda. A gente tá conseguindo ver todos os lugares que a gente foi aqui nos últimos dias. E vou mostrar pra vocês. Tá muito lindo. Então aqui vocês vão ver. Temos o Anastasia State Park, que a gente foi hoje mais cedo. E aqui do outro lado tem o City Center, né? O Historical Center, que a gente foi ontem. Que tinham vários atrativos turísticos e aquelas ruas charmosíssimas. Temos o Anastasia State Park, que a gente foi hoje mais cedo. Mas a gente vai provar agora o Falta do Caramelo Salgado. Caramelo Salgado é o terceiro da primeira instrução. A gente já provou um outro, que era de Peanut Butter, que tava muito, muito bom. E o primeiro foi de Maple. Maple Original. Tá, e também muito diferente e muito saboroso. Servite. Não, eu gosto de ver o Anastasia. São vários tipos de destilados. Então tem rum, vodka, whisky. E aí, curtiram? Tá muito bom, mas é pouco. Ela não é. Ela não vai fazer algumas coisas, mas eu lembrei de pouco que tava bonita. Depois da destilaria, viemos num restaurante pro jantar, que fica pertinho e bem aqui no centro histórico. Chama Catch 27. E parece que o principal daqui são os peixes, que são bem frescos, né? E o cardápio é bem variado. Tem drinks gostosos, tem o peixe do dia. E chegaram os nossos appetizers. Vamos mostrar pra galera? Sim, tá bem bonito. Vamos. Chegaram os pratos principais e eu pedi um peixe do dia, que chama Marie Marie, é bem típico daqui. E a apresentação veio de uma forma linda, dá só uma olhada. Essa aqui é a Key Lime, que é tipo uma torta de limão que a gente tem no Brasil, mas é muito famoso aqui na Flórida. E uma vez que eu fui pra Key West, eu lembro que em cada cantinho eles vendiam o Key Lime. Então quando vocês forem, vocês vão ver que é bem famoso. A nossa viagem de motorhome pela Flórida continua em Ocala, uma região de muita natureza, pertinho de Orlando. Vamos em busca das Springs, que são nascentes com águas azuis. É uma ótima sugestão de lugar para fugir do óbvio na sua próxima viagem para a Flórida. Primeira parada do dia na Silver Glen Springs. A Nanda já esteve aqui, né? Sim, gente. Uns anos atrás, foi a primeira vez que eu vim nas Springs e essa foi uma delas. E eu fiquei apaixonada. Eu sempre falava pra Cagania, nossa, a gente tem que voltar nas Springs porque é muito lindo. Tem água cristalina. Sim, eu tava animadíssima por essa parte da viagem e olha, é surpreendentemente a cor da água. É linda, né? É um azul impressionante, um azul super saturado, sabe? Então bora mergulhar? Vamos! E aqui na Silver Glen Springs é super legal porque eles têm uma estrutura ótima pra você passar o dia. Então agora a gente saiu da água, tá aqui pegando um sol pra se aquecer e aí dá pra gente espalhar as toalhas aqui nesse gramadão, pegar um sol. Tem uma área com mesinha ali pra piquenique e tem até churrasqueira, gente. Você pode vir aqui passar o dia, fazer um churrasco com os amigos. Inclusive tem várias famílias com criança, a galera traz boia. Vem realmente pra passar o dia todo, né? Pra passar o dia, gente. Delícia. Agora uma dica pra vocês, venham com nadadeira Norkel porque vale muito, muito a pena. A gente não veio com nenhum desses itens, viemos um pouquinho despreparados e aí compramos aqui, mas é um pouquinho caro e assim, uma qualidade bem mais ou menos, sabe? Então especialmente se vocês querem fazer várias springs durante uns dois ou três dias, vale muito a pena ter esse kit. Nada mal, né? Fazer uma boquinha, depois dar uma mergulhinha no spring. Essa spring é irada, né? Muito top. E o bom é que é tudo pronto, não precisa nem cozinhar. É só passar aqui. Estados Unidos, né, gente? A gente vai lá no Walmart e já tem guacamole pronta, salsa, sour cream, um banquete. Muito bom. Nata 10. E você deve estar aí se perguntando onde ficam essas springs maravilhosas que a gente está conhecendo. A gente saiu da Costa Oeste e viemos aqui pra Ocala, que é uma região incrível da Flórida. Cheia de parque, muito verde, muitos passeios maneiros pra quem curte aventura. Então dá pra fazer caiaque, cavalgada. Conhecer as springs também, né? Tem várias por aqui, então você pode fazer um roteiro focado só nisso. E aliás, é uma ótima dica pra quem busca o que fazer na Flórida, além de Miami e Orlando, né? Porque Ocala fica pertinho de Orlando. Poucas horas você chega aqui, então você pode vir de carro, fazer um bate-volta, ficar uns dois dias. Ou, quem sabe, alugar um motorhome, igual a gente está fazendo, pra explorar toda essa região. A gente está chegando aqui na Alexander Springs e é muito maneiro. Olha a cor dessa água, gente. Não, tá demais. Tô doida pra dar uma erguia. É uma piscina enorme, olha só. Aqui no Ocala National Forest tem várias springs maravilhosas. E dá pra pernoitar aqui com o motorhome. Só que a gente não se programou pra isso. Se você tiver interesse em ficar em uma dessas recreational areas, né? Que é o que eles chamam. Importante fazer a reserva com bastante antecedência, porque as vagas são limitadíssimas. E eles reservam com meses de antecedência. Agora, acho que vale muito a pena. Imagina você acordar assim com esse visu. Nada mal, né? Gente, os parques aqui da Flórida surpreendem. Tem até água quente no chuveiro. Deu pra tomar uma ducha quentinha depois do mergulho lá na Spring. E agora, bora voltar pra nossa casinha. Hora de abastecer a nossa casinha. Bora? Aqui nos Estados Unidos, pra abastecer é um pouco diferente do que a gente tá acostumada no Brasil, né? A guia é tudo self-serve. Então você chega na máquina, coloca o seu cartão, dá o ok, retira a bomba, pluga aqui no carro e aí é só pra cá. E tem um truque muito importante. Você tem que travar esse pino aqui, porque isso garante que quando finalizar, quando o tanque estiver cheio, ele vai desarmar. Senão, ó, vai dar ruim, vai sair, gasolina tá todo lado. E aí a gente fica aqui só observando os nossos dólares, tudo indo embora. Depois de umas horinhas de estrada, chegamos aqui no nosso campsite em Crystal River. Vou mostrar pra vocês como é que tá a galera. Todo mundo exausto do dia de hoje, mas foi incrível, não foi? Fala sério. Vamos ver o que eles estão aprontando. Nanda aqui. Tô aqui preparando conteúdo. Tem muita foto e vídeo linda do dia de hoje, sério. Temos o Jean-Patrick, nosso chefe, nosso chefe. Preparando a bolonhesa, ó. Delicinha. E o Breno aqui, organizando também. Organizando equipamentos, carregando tudo, drone, cartão de memória. E amanhã tem tudo de novo. É isso, gente. Vida real no motorhome. E pra encerrar o dia, nada com um programinha bem americano. Compramos s'mores pra fazer na fogueira. Gente, olha que incrível. A gente achou isso aqui na lojinha aqui do camping. Já vem tudo pronto. Tem os palitinhos pra fogueira. Vem também com biscoito, marshmallow e chocolate. Vamos experimentar? Nossa, eu quero experimentar muito. Vem a primeira vez comendo esmores. A minha também. Sobre o dia. Se for sempre. Tem dois dias. Épetude. Tem dois dias. krij monitoring. Ofere e um doeme. E muito dextilo. E isso não deu pra você. E aí noção do penny. E ninguém tem um todo ali. Porque今 é chefeira do campo, se por que a gente negua. E o queijo hoje vai acontecer. na Flórida. Dirigimos até a costa oeste para explorar as praias mais lindas do estado. A nossa primeira parada foi na Caladesi Island e olha só que lugar lindo! Pra chegar aqui a gente pegou um ferry cerca de 20 minutinhos a partir da Honeymoon Island e aí vai passando por um trechinho de mangue, super gostosa a viagem e a infraestrutura daqui é fantástica, dá só uma olhada! E essa praia tem muita conchinha, tem umas muito lindas e ela é bem famosa por isso aliás, então a graça é você ficar aqui vendo as conchinhas diferentes e coloridas super fofas. Mas ó, tem que deixar aqui, hein? Nada se levar pra casa. Hora do piquenique, trouxemos alguns sanduíches e frutas, então já fica essa dica, viu? Quando vocês vierem, tragam lanchinhos porque aqui não tem absolutamente nada, é realmente uma ilha deserta. O momento o biquíni durou pouco, né? Tá friozinho. E agora a gente vai lá pra Treasure Island que eu fiquei sabendo que tem uma cervejaria muito boa. Não é só uma cervejaria artesanal, na verdade, tem mais de 40 cervejarias artesanais aqui em St. Pete. E a gente escolheu a Sea Dog pra experimentar, né? E essa aqui é a cerveja mais famosa deles com blueberries. E vieram blueberries de verdade. A gente achou que era assim, com o sabor de blueberry, né? Mas... Hum, muito boa. É muito boa. Frutada. Aprovadíssima. E os pratos principais chegaram, gente. Olha o tamanho. Estão enormes. É muito grande, mas tá muito bonito. Nossa, bem cheiroso. Música 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 Príncipe! 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 E já agora vamos mostrar como funciona para fazer o descarte do esgoto e para conectar a água, a eletricidade, enfim. Quando você chega no camping, o que fazer? A gente conecta a mangueira aqui do esgoto e a gente tem duas válvulas. Uma é para tudo que sai do vaso sanitário e a outra é para a ducha, pia e tudo mais. Então primeiro eu começo pela mais suja, que já esvaziamos, graças a Deus. E depois eu libero a outra das pias que tem muito mais volume. Então amor, segura lá para não vazar. E se vazar vai ser uma válvula. Estou me posicionando já, porque imagina se sai água que está de volta do lado. Então vamos lá. Dá para sentir a mangueira pesada. Já estou sentindo. Gente, está indo. Estava cheio, aí tem... Ela lotada. E agora, para não deixar a mangueira cheia, o que a gente faz? A gente vai levantando, pragueando todo o resíduo até o lugar certo. Então, por isso é bom alguém ficar segurando nessa parte. Porque pode rolar um vazamento e não é nada legal. E dá para sentir quando a mangueira está vazia, né? Quando o duto está vazio. Porque pesa, gente. A água. E aí você vai sentindo a água passando por todo o duto até chegar na caixa. E vocês veem assim que a gente sempre conecta em três pontos. Esgoto, luz e água. Mas não é todo o camping que tem isso tudo. A vantagem aqui do Coa é que tem em todas as vagas esses três conectores. Então é ótimo. Você não precisa fazer mais nada. Mas vamos nessa. Estamos atrasados. Temos muito para fazer em São Pique. Gente, vocês viram esse lugar que a gente está? Não, água azul clarinha, né? É muito lindo andar de bike aqui. Estamos em Fort DeSoto. Um parque que é imperdível aqui em St. Pete. Gente, a gente está maravilhada com isso aqui. A estrutura é incrível. Tem espaço para a natureza, né? E dá para alugar bike, dá para alugar jet ski, dá para alugar kite surf, caiaque. Várias atividades. Tem espaço para várias atividades e dá para se hospedar aqui se você estiver em um RV. Não, e o camping é maravilhoso que a gente viu, né? A espécie é fantástica. A espécie é fantástica. A espécie é cheia de natureza em volta. É uma pegada mais rústica. Mas tem que se preparar com antecedência. A gente ouviu dizer que leva entre um e dois anos para você conseguir uma vaga. É, mas assim, dá para tentar também de última hora, né? Vai que teve uma desistência para uma ou duas noites. Talvez role. A estrutura dos parques aqui na Flórida é realmente incrível. Tem mesa de piquenique em tudo que é lado. Tem bebedouro. Tem banheiro, vestiário. E aqui tem uma trilha com acessibilidade. Então tem várias experiências sensoriais. É demais, gente. É uma estrutura completa aqui nos parques. Temos uma paradinha agora na Dog Beach. Sim, gente. Tem uma praia exclusiva para cachorros. É aqui dentro do Forte Soto. Chegamos aqui no Dom Cesar. Esse hotel maravilhoso que eles chamam de Pink Palace. E tem um restaurante que é onde a gente vai almoçar hoje. Nossa, as entradinhas chegaram. E olha só que delícia, gente. Isso aqui é queijo de cabra empanado com molho peixe e umas nuts por cima. Estou super curiosa para experimentar. E uma lula empanada, né? Que é sempre bom. Os pratos principais chegaram. Eu pedi um poke. Está maravilhoso. Mais a galera que foi em massa no Steak and Fritz, que é o famoso bife com batata frita. Pedi um cafezinho depois do almoço. E olha o tamanho do cafezinho deles, para vocês terem uma ideia. Bem cheio. A gente está acostumada com o espresso, né? Aquele pequenininho. Puxa em São Paulo, gente. E aí sempre tem o creme, né? Que é o leite mais cremosinho que eles servem. E para acompanhar o café pedimos sobremesa, né? Esse aqui é um cheesecake de cookie com caramelo. E esse aqui é uma sobremesa bem diferente de chocolate amargo e maracujá. Você deve estar se perguntando agora, que você tem esse monte de praia linda, qual a melhor época para planejar uma viagem aqui para a Costa Rica da Flórida. Por incrível que pareça, a alta temporada aqui é no final do inverno, início da primavera, aqui no hemisfério norte. Então, mais ou menos em fevereiro, março, abril. Só que isso se dá por conta dos snowbirds, certo? Snowbirds. Eles vêm lá do norte dos Estados Unidos, do Canadá e vêm curtir um calorzinho aqui, né? Mas é só o ano inteiro nesse estado maravilhoso. Então, pode ter certeza que você vai curtir muito se você vier no verão também. O inverno, assim, talvez, né? Dezembro, janeiro, eu ficaria muito gelado para entrar nessa água. O inverno, assim, talvez, né? O que eu mais gostei desse roteiro pelas praias foi a cor da água, gente. Água azul, cristalina, com aquela areia branquinha e uma faixa de areia enorme. Então, tem espaço para bastante gente. E tem praia para todo mundo, né? Tem as praias mais urbanas, como essa aqui de Clearwater, onde a gente está agora. E também aquelas mais escondidinhas que vocês viram aí ao longo do vídeo, que a gente também visitou. E chegou ao fim a nossa viagem. Então, estamos muito feliz aqui. Muito saudades. Foi maravilhoso passar esses dias aqui na Flórida, gente. E a direção? Conta aí, vocês, que se divertiram mais. Pô, no começo estava difícil, né? Mas depois a gente acostumou. É, as estradas são boas, mas é complicado você andar com um bichão de 10 metros. É grande, é grande. O que eu mais gostei foi de ter a nossa casa sempre com a gente em todos os lugares que a gente operando, né? E nós, né, que estávamos lá, precisando foto e tal, a gente trocava de roupa rapidinho, fazer lança. Então, foi muito prático. Nossa, isso foi maravilhoso. Foi muito legal esse frio aí. E os campings tinham uma estrutura incrível, gente. Acho que eu não esperava isso. Em cada lugar que a gente parou tinha uma estrutura diferente, né? Tinha uns campings mais urbanos, uns mais, assim, no meio da natureza. Mas todos muito bons. Ai, foi demais. E sempre, né? Em todos os parques que a gente parou, né? Em frente à praia e tal, tudo tinha muita estrutura. Com mesinha. Com banheiros, tudo organizado. Ai, os lugares cabem com um avio. Que é impressionante. Um negócio desse não para em lugar nenhum. Isso. Bom, então, Water Home Trips. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todos os detalhes para você que também quer viver essa experiência nas próximas férias. Tchau, tchau.